Em mensagem no Twitter, o presidente americano Donald Trump ameaçou fechar a fronteira com o México por causa de imigrantes centro-americanos. Trump também disse que pode interromper pagamentos a países da região e que caso o governo mexicano não contenha o fluxo, vai ordenar que militares ocupem a fronteira sul. O anúncio foi feito em um momento em que o secretário de Estado, Mike Pompeu, se preparava para visitar o Panamá e o México. A ameaça também é feita há menos de três semanas das eleições de meio-mandato, nas quais os republicanos correm o risco de perder a maioria no Congresso. Milhares de hondurenhos viajam atualmente rumo aos Estados Unidos. Muitos partiram no sábado de São Pedro Sula, no norte de Honduras, após uma convocação feita pelas redes sociais. Mais de 500 mil pessoas atravessam ilegalmente a fronteira sul do México a cada ano, tentando entrar nos Estados Unidos, segundo dados da ONU.